Muito boa tarde pessoal! Sejam então muito bem vindos aqui ao canal. Mais um vídeo hoje quinta-feira 16 de 1 de 2020 não é? Vamos então analisar o nosso VTC. Vou fazer aqui uma pequena análise. Eu acho que isto tem aqui um movimento que muita gente está com dúvidas que é que poderá estar aqui a acontecer. Para ser honesto até eu estou com algumas dúvidas porque isto tudo dá a sensação que já acabou, dá a sensação que vai continuar. Eu acredito que ainda possa continuar um pouquinho mais. Vou já explicar o porquê da minha estar a dizer isto. Mas primeiro quero-vos mostrar aqui na Bitstem. Sei que muitos de vós que me seguem também viram algumas análises aí na internet e viram algumas coisas pessoais já a postar que estamos aqui na Golden Pocket etc. Então sim senhor, na Bitstem por exemplo atingimos a Golden Pocket. Não passamos acima porque, como podem ver, está aqui uma linha que vai desde os 9000 certos, 900 como podem ver aqui, desta week em diante e isso influenciou aqui alguma coisa ao preço. Portanto, vamos analisar, vamos ver o que é que temos aqui. Vou tentar dar a minha opinião em relação ao que eu acho que está o VTC e o que é que pode acontecer para o futuro. Lembrando sempre, pessoal, que isto não é nenhum aconselhamento financeiro de forma alguma. Isto não é aconselhamento financeiro de forma alguma. Isto é simplesmente a minha opinião em relação ao ativo. Lembrando também que eu não sou qualificado para dar aconselhamento financeiro de forma alguma e não o faço. Todo o intuito deste vídeo é puramente de entretenimento e tentar passar alguma informação ou algum conhecimento que eu vos possa transmitir em relação à análise técnica. Um pouco mais técnica mesmo. Não só uma análise mais simples, suporte a resistência, mas algo um pouco mais técnico com a Elliot Wave, algo ao trading, etc. Isto é o intuito do meu canal. Fica aqui o disclaimer só para que não haja mal entendidos. E vamos então lá saltar no vídeo. Vamos lá iniciar a nossa TA. Resumindo aquilo que eu venho a dizer nos últimos meses, nós estamos aqui a fazer o WXYXZ. Não sabemos ainda onde é que vamos parar. Esperamos nós parar alguns entre os 6100 e os 5500. Isto, segundo os algos que estão abertos, não querendo isto dizer que os algos terão que ser fechados. Já venho a dizer isto há algum tempo. Nós não quer isto dizer que por termos um algo aberto em algum lado, ele tenha obrigatoriamente que ser fechado. Não, isso não acontece. Por vezes os algos ficam abertos. É como haver um gap no mercado. Por vezes o gap pode ser fechado, por vezes pode não ser. Normalmente são sempre, mas às vezes demoram meses ou anos a fechar. Portanto, nós sabemos que tirando a nossa extensão daqui, Swing Low, Swing High, temos o nosso algo target aqui nos 6117. Lembrando que eu estou no semanal na Bitstamp. Já vou passar ao gráfico da Max, onde eu tenho mais detalhadamente para continuarmos. Isto é só para mostrar aqui umas pequenas coisas. Para quem nos está a ver pela primeira vez, nós estamos a fazer este padrão WXYXZ. Temos aqui um algo aberto nos 6117, onde o preço e todos os bots... Lembrando que, para quem não sabe, temos o mercado, pode-se mover em short. Vou passar a explicar isto que eu não quero. Abrir um short é o quê? É pessoas que entram num ativo aqui, ou seja, compram um ativo aqui, ou se chama-se vender em alavancagem. É um sistema de trading, uma forma de trading mais avançada. E vão vender num determinado algo cá e baixo. Ou seja, eles não vão vender. É como se tivessem uma maneira mais leiga de explicar. Estão a apostar que o mercado daqui vai parar neste ponto. Correto? Então, de uma forma mais profissional, abrimos short. Chama-se short ao mercado, ou abrimos uma ordem de compra. Aperto, desculpa, uma ordem de venda. De mercado, estou habituado aos termos em inglês, acabo em português confundir às vezes. Uma ordem de venda. Aqui nesta zona, procura este target, os menos 23% nos 6.117 como objetivo de venda, como ponto de venda. Isto chama-se short. O long é exatamente o processo oposto. É comprar, por exemplo, num bottom, num baixo e procurar por um objetivo de venda. Seja aqui, por exemplo, a Golden Pocket nos 8.850. Seja os 10.000, seja os 15.000, seja os 20.000, independentemente de qual é o objetivo, o target de cada pessoa. Portanto, isto é long. Entrar em compra. Vender o mercado é entrar em short. Portanto, é uma forma de trading mais avançada e muito mais arriscada. Portanto, quem não tem experiência, é melhor manter-se fora destas coisas, porque senão o capital vai à vida, que é um instante. Portanto, sabendo nós, quem abriu short aqui, quem entrou no mercado em venda aqui, tem como objetivo estes 6.117, que entrou agora aqui nesta Golden Pocket, que temos aqui, que eu assinalei aqui com esta bolinha azul, com este círculo azul, procura o que é os 5.500 para vender o mercado. Portanto, para vender o short e entrar em long. Lembrando também que aqui temos a Moving Evers 200 dias, pode servir de suporte aqui por estas zonas. Portanto, ela vai, alguns, passar aqui nos 6.100. Poderá ser um bom suporte no semanal ao preço, no futuro, se o preço tender a cair como é esperado, para acabar a estrutura. Nós temos aqui uma estrutura A, um B e estamos a contar com um C cá para baixo para fechar a retração em WXG para um XZ. Entre cada retração destas fazemos um A, um B, um C, um X que é uma onda de impulsão falhada, um A, um B e um C. E depois, aqui, a correcção teria terminada em Heliot, Triple Heliot Combo. Ok. Então, o que eu queria dizer? 9.000 dólares, uma resistência forte, o preço não chegou a ultrapassar as 9.000 dólares. Porquê? Várias influências do mercado aqui, como podem ver. Vários pontos de suporte e de resistência. Portanto, muita resistência. Que é algum suporte mais distante, mas aqui nesta zona. Lembrando que isto é uma área, não é uma linha reta, mas está no número psicológico, 9.000. É um número bastante forte. Portanto, todos os números acabados em 0.0, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, são números psicológicos muito fortes. Onde as pessoas têm tendência a pôr ordens de compra ou de venda de volta dos números psicológicos. Normalmente, nós temos tendência a gostar de números redondos. Aqui, estão a ver, bastante... Aqui uma grande resistência foi rejeitada, caiu bem. Voltou a ganhar, veio a buscar liquidez na suporte, na moving average, na exponential moving average de 8 dias e, boom, disparou lá para cima. Fez a última wave, a última onda. Aqui veio buscar suporte, estão a ver. Disparou aqui para fazer a onda X, uma impulsão falhada. Aqui furou, mas foi buscar, foi servir de resistência. Aqui serviu de suporte, mas acabou por ser quebrado. Portanto, os 9.000 têm muita influência no preço. Também outro ponto que eu quero mostrar, que eu quero frisar aqui, pessoal, para que entendam, é estes dois linhas fininhas que estão aqui, que vocês quase não conseguem ver, que agora influenciaram esta onda aqui. Estão a ver? Esta onda parou e muita gente diz, ah, ela parou porque foi na trendline, foi a trendline que parou. Não, não foi a trendline que parou. A trendline não parou nada. As trendlines, normalmente, não param o preço. As trendlines tendem a ter alguma influência, mas é mínima em relação ao preço. O que tem sempre influência no preço, pessoal, como bem sei-vos disso, é estrutura do mercado. É suporte, resistências paralelas no mercado. Portanto, elas, as estruturas, criam sempre um padrão em cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. E esse padrão pode ir criando várias formas gráficas, ou triângulos, ou canais, ou cunhas, vários formatos. Esses formatos têm sempre confluência com pontos de pivots antigas. Portanto, é preciso ir sempre olhar para a esquerda para ver, em time frames grandes, tipo o semanal, quais foram os pontos que possam ter influenciado o preço. E aqui temos estes dois. Estão a ver aqui o candle close, o feixe de vela, influenciou aqui o feixe de vela. Estão a perceber? O topo influenciou exatamente aqui o topo. Estão a ver? Exatamente igual. É uma cópia um do outro. Aqui o movimento caiu, aqui nós caímos, apanhamos um pouco de liquidez, seguramos na moving average. Então, a ver se seguramos aqui, novamente, na média móvel exponencial de oito, de oito dias. E, bomba, disparamos para cima. E fomos, então, parar na segunda resistência de estrutura. Temos mais uma influente em cima. Temos, sim, senhora. Temos aqui em cima esta terceira. que já nos leva o preço para os 9.500, 9.500 e tal. Pode o preço lá ir? Quem sou eu para dizer que não, não é? Tudo é possível no mercado financeiro. Ninguém pode dizer. Ninguém é dono da razão neste mercado. Temos aqui também bastante influência. Muita influência mesmo. Muito suporte. Que foi recusado e o preço subiu. Portanto, houve aqui bastante influência nesta zona. Como podem ver, aqui bastante influência em toda esta zona. Que eu estou agora a marcar. O preço poderá cá vir? Claro que sim. Uma onda, uma onda B. Se termos aqui contado o nosso X, uma onda A, uma onda B e uma onda C para terminar na Z. As ondas Bs, normalmente, nós queremos encontrar uma onda B sempre entre a Golden Pocket. Esta box dos 0,6, dos 61, nos 8.850, aos 88.6%, ou seja, na casa dos 9.900. Portanto, esta box aqui é a box importante para uma onda B. Portanto, normalmente, as ondas Bs podem fazer sempre entre os 0,5 e esta zona. Portanto, qualquer onda B vinda dentro desta casa aqui tem que ser considerada válida e tem que ser considerada dentro de um ponto que a qualquer momento pode retrair. Portanto, nós tivemos aqui uma retração massiva. Podemos sim ainda ver uma continuação. Como podemos já ver uma continuação de descida. Para já não é claro. De forma alguma, estou-vos a mostrar com 10 minutos de vídeo já só onde é que temos suportes importantes e resistências que têm influenciado o preço. No semanal, de forma a que vejam quais são os pontos que podem olhar. Olhem sempre para a esquerda no gráfico. Eu estou a ver este. Aqui, lógico, isto são áreas, não é? Portanto, isto não é propriamente a linha em si. Esta linha, se calhar, podemos contá-la algo mais, algo, tipo isto, por exemplo, uma área, não é? Esta área poderá influenciar o preço. Temos entre zonas onde o preço poderá disparar, parar nos 78.6, na casa dos 9.510. Portanto, isto é só para vos dar uma guia, o que poderá acontecer, não é? E terem atenção a algumas pivots, para quem não sabe, e fazer algumas marcações nos bolsos gráficos. Ajudar para alguma coisa. Existe muita gente que faz trading com suporte e resistência. Portanto, na minha visão, aqui estão os suportes, a terem atenção. Suportes importantes e resistências importantes. Vindo também que vir aqui abaixo, buscar suporte, é uma possibilidade, em caso de... Irmos fazer uma continuação, por exemplo. Por exemplo, em caso de continuação. Continuação para terminar a onda B. Aqui aos 70, aos 78, ou aqui aos 88, no caso dos 9.900. Ou que fosse o preço que fosse. Eu não estou a dizer que o preço lá vai, estou a dizer que fosse o preço que fosse. Isto seria também uma resistência muito... Um suporte muito importante a terem atenção. Esta linha nos 8.500, 8.497, é 8.500. Portanto, tomem sempre isso muita atenção. Não descuidem esse promover. Portanto, agora vou passar aqui ao outro gráfico que nós estamos vindo a seguir durante... Ah, uma coisa que eu não mostrei, peço desculpa rapidamente. Os indicadores... Aqui, temos lógico, alguma pequena divergência no RSI. Como podem ver, não é? O RSI aqui desceu. Aqui está a subir. Portanto, temos sim alguma bullies divergence no RSI. Sim, verificamos o movimento de impulsão que estamos a ter. Que eu venho a dizer já há algumas semanas, que é a onda B. Há alguns meses, não é? Mas quando eu vi esta divergência já nas minhas últimas TAs, há um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu disse, ok, está aqui a divergência de informação. Estamos prestes a ir fazer uma onda B e assim se verificou. Portanto, até aqui nada de novo. Vamos então aqui ao gráfico da... Na MEX, que é onde eu tenho vindo a trazer a nossa TA e vamos ver que nós temos aqui, por exemplo, estamos com divergência, não é? Estamos aqui com... Aqui, praticamente não temos nenhuma. Estamos planos, mais ou menos. Agora vamos dizer que estamos ao mesmo nível. Ligeiramente ao mesmo nível. Mas preço... Com um price action mais elevado. Portanto, considerado bearish divergence, não é? O RSI já não conseguiu passar acima, mas o preço continua a subir. Portanto, o RSI já está a perder força, não é? Mantendo aqui, não vou fazer contagens nenhumas profundas, agora neste preciso momento. Vou só mostrar as opções que eu vejo aqui. Portanto, nós estamos nas 4 horas. E o que é que eu vejo aqui? Sabemos nós que há certos indivíduos que estão no mercado, traders perentíssimos, o único trader que eu sigo no mercado, Trade Devil tem essa opinião cá, o único trader que eu sigo na internet, De resto, sigo-me a mim mesmo. Sou fiel à minha TA. Mas, diz, na contagem deles, estamos aqui um A, um B e um C. Portanto, A, B, ABC aqui. Eu não consigo pôr aqui um ABC, eu sou honesto. Eu consigo pôr aqui, sim, esta impulsão. Ter aqui um 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, entroncado, uma onda assim que falhou, porque esta impulsão foi gigantesca. Ter aqui um 1, 2, 3, 4 e 5. Eu estas ondas já venho a explicar em vários vídeos, portanto, não vou voltar novamente com mais histórias. Vou só pôr aqui assim muito rapidamente, a fim de elucidar algumas pessoas. Há quem já esteja a contar isto com uma onda 1, 2. Esta onda acende aqui a 3, a B e uma retração para a 4 iríamos fazer a 5. Eu não consigo pôr a contagem, sim. Ou a minha contagem está errada, ou a minha forma de contar é errada, mas eu não consigo de forma alguma pôr a contagem dessa forma. Não consigo criar aqui o dito cujo ABC. Não consigo, portanto, nem tento, não sei como fazer, sou sincero. Consigo sim pôr aqui um ABC, mas não vou invalidar esta contagem que alguns jornalistas põem, porque é assim. Há duas formas aqui de ver isto. 1, ABC para o A, ABC para o B. Portanto, temos aqui uma correção em ABC. clara, nada de mais, não é? Temos aqui uma regular, expanded, portanto, uma onda, um ABC expandido, não é? Porquê? Porque temos aqui uma clara formação do ABC em futura rising wedge, que o preço irá cair futuramente. Portanto, tudo indica que esta cunha é uma cunha berries, que vai fazer com que o preço caia futuramente. Portanto, ela há de chegar. Podemos ter aqui mais uma onda a vir aqui à Golden Pocket, mas o preço eventualmente irá cair, porque é o que está aqui em formação. Se ligarmos os pontos, a formação é fácil de ver. Se ligarmos do ponto, dali aqui, fomos rejeitados. Aqui é fácil de ver esta trendline. Está muito clara, como estão a ver. Portanto, a minha opinião, e friso novamente, é a minha opinião, é que entrar em longa agora é arriscadíssimo. Portanto, independentemente se aqui temos a onda terminada, temos um ABC, temos aqui a onda 1, 2, que eu venho a dizer que é a minha contagem. 3, 4, e 5, portanto, 1, 2, 3. Possibilidade de termos a 3 feita e a possibilidade de termos aqui uma 5, entroncada. Se viermos já uma hora, aqui dá para meter 5 ondas. Aqui dá para meter 5 ondas, aqui. E eu fiz as mediações e elas estão certas. Portanto, aqui, dá para meter 5 ondas. Ainda hoje partilhei no nosso grupo do Trading Enthusiast, nosso grupo de TA, esta versão. Eu até lhe chamei a opção 2. Portanto, vão ver? 1, 2, 3, 4 e 5. Mediações claras. Não falha. Portanto, nós podemos ter aqui uma onda 3 aqui terminada. Ter aqui a 4, ter a 5. Temos aqui a 1, 2, 3, 4 e 5. E estaríamos com a estrutura acabada. E estávamos agora a preparar o nosso caminho até cá abaixo. Mas, já que estou no horário, vou ficar no horário e também temos que ver isto. Nós estamos a formar aquilo que formamos nos 14 mil quando lá batemos. Que foi o quê? Toda a gente dizia que o preço ia continuar, não é? Que os 14 mil ia retair, a 2 ia continuar. E o preço caiu. O que é que nós estamos aqui a formar? Estão a ver? Um falling triangle. Ou seja, um triângulo ascendente. Nós estamos aqui a formar ligeiramente, mas o price action está cada vez mais baixo. Os topos estão cada vez mais baixos. Estamos a fazer lower highs. Lower highs. Portanto, isto poderá vir até aqui estrangular e sair disparado. Mas nós queríamos ver era isto neste formato assim. Que seria o preço a ganhar força, a ganhar força e a ser rejeitado, a ser rejeitado. Mas aqui a ganhar força, a ganhar força, até que ele disparava. Agora sim, estamos a ver exatamente o oposto. Não é? Estamos a ver o preço aqui, a perder força, a perder força. Aqui ele eventualmente, pum, poderá cair. E então, a minha visão para o mercado é a seguinte. Sendo muito honesto e não estando aqui com muito mais modas. Ora, ou isto acaba por romper. Ou isto eventualmente rompe. E nós terminamos a 5 aqui em cima. Na resistência dos 9000, como eu mencionei na Bitstamp. Nos 9000, ou nos 9000, que aqui até calhar Golden Pocket nos 9000. Ou um pouco mais acima, se calhar até antes dos 70%, dos 9300. Portanto, acabamos assim que dentro desta zona só vê mais uma onda. Só vê mais um movimento. Podemos acabar. Ou então haver um push dos jogadores grandes, das baleias. E até mandar algo mais acima. Mas estão a entender o ponto de vista. Ou isto rompe. E então nós tentamos procurar o preço que há mais em cima. Que eu não vou tomar essa trade de forma alguma. Não é a minha forma de trading. Eu não entro nessas ondas 5 a morrer. A minha opção de trading será o quebrar deste canal. Supostamente quebrar este wedge. Está aqui. E acabarmos por furar aqui a cunha. E então apontar para o short. Isto é a visão que eu tenho do mercado. Independentemente de que este preço vá lá mais acima. Como eu já referi. E que o preço acabe por vir lá mais acima. Eu não vou tomar o long side das coisas neste preciso momento. Estou fora. Estou fora do BTC. Mas tomo sim o short side das coisas. Se isto fizer este tipo de padrão. E se ainda testar aqui as duas linhas. A interseção das duas linhas. Aí ainda seria muito melhor. E seria considerado ouro sobre azul. Como eu costumo dizer. Aí para mim seria a forma correta de tomar esta trade. Contando que esta estrutura esteja bem estruturada. Esteja bem contada. Isto é a versão normal das 5 ondas de estrutura. Agora uma segunda versão. O vídeo já vai com 20 minutos e 40. Isto vai ficar 5 minutos mais longo pessoal. Peço imensa desculpa. Mas terá que ser. Estrutura impulsiva em 3 ondas. Pode acontecer. Formar-se uma estrutura em 3 ondas. Portanto hoje em dia. Terribado ao mercado ser movido por botes. Haver estruturas motrizes em 3 ondas é possível. No tempo que a L8B foi criada. Em 1930 isso não acontecia. Porque o mercado era movido de emoção humana. Portanto era reação humana. Hoje em dia não há reação humana. Há muita reação automatizada. E esses botes são técnicos. Portanto eles vão do ponto A ao ponto B. E não há cá reações humanas. Portanto contando que isto então fosse 1. Como muitos dizem. A contagem para mim que me convence. E que me serviria. Seria ABC para 1. ABC para 2. ABC para 3. E agora um ABC para findar a 4. Estão-me a perceber? E aí teríamos que ver a 4 a vir aqui. Aqui mais abaixo. Alguns mais abaixo. Teríamos que ver aqui a nossa 4 a vir aqui à trendline. Ou a algum lado assim. E então terminar. Ou esta ser a 3. Esta ser a 4. A 4 ter entrado no território por um toquezinho. Também estava válido. Mas a situação está a pôr-lhe aqui 3 ondas. Aqui porque sendo em 3. Tem que ser todas as ondas em 3. Em ABC. Não pode ser uma em 3 e uma em 5. Teria que ser tudo em ABC. E aqui diria A, B e um C. Para acabar a 5. Poderia sim ter aqui mais uma onda. Porque as 6 normalmente são em 5 ondas. Portanto. Não me convence. Não me convence. Eu vou ser honesto. Derivado a esta onda aqui. Que é muito. Digamos impulsiva. E não me consegue convencer para a situação deste ser 1, 2. Sei tudo. Uma estrutura motriz em 3, 3, 3. Não me convence. Eu sou honesto. Só estou aqui a apresentar a minha opinião. Eu fico-me pela opção 1. Que seria ver a 5 a terminar aqui. Ou tê-la já terminada aqui em estrutura. Esperar pelo movimento BTC. Portanto. Se sair eu não vou entrar em long. Eu vou esperar. Seja até onde ele for que seja rejeitado. Se ele furar aqui esta wedge. Furar este triângulo descendente. Furar aqui a wedge. Eu shorto o mercado a partir daqui. De onde ele furar. Fizer o reteste. Eu é shorto até lá abaixo. Até fechar o algo. No mínimo dos 6.100. Pronto. Esta é a minha opinião sincera em relação ao BTC. Eu não vou alongar mais. Isto já está bastante longo. Como podem ver. Nós não temos ainda divergência no diário. Razão pela qual. Eu ainda não consigo dizer. Eu estou short. Vamos para a frente. Que eu estou shortar o mercado. Isto aqui eu não consigo. E estou a ver aqui a formação. Pode acontecer algo. Preciso pelo menos de ver aqui mais. Ou uma tentativa falhada de impulsão. E fazer aqui uma onda falhada. Mas em caso de retração em wedges. Em diagonais. Isto é uma diagonal. Nunca a 5. Poderá ser mais curta que a 3. Portanto aqui não poderia haver. Não poderia haver aqui uma subonda. Não poderia haver uma subonda. Entroncada teria que passar ligeiramente acima. Poderia ser 50 dólares. 100 dólares. Mas teria que passar algo acima da última pivot. Do último ponto. Ok? Mas se formos às 12 horas. Já temos divergência clara. Às 12 horas. Já temos. Divergência claríssima. Estão a ver. E forte. E forte nas 12 horas. Portanto. Podemos estar sim terminados. E o diário vir a ganhar divergência. Quando descermos aqui um pouco. Viermos aqui buscar uma onda V da retração. E antes de continuarmos a dizer então o diário. Confirmar a divergência necessária. Isto também pode acontecer. Ok pessoal. Fica por aqui este vídeo. Já estamos longos demais. 25 minutos. E eu costumo fazer vídeos de 20 minutos. Isto já está ficando muito longo. Portanto. Subscrevam. Deixem os vossos comentários. Subscrevam o canal. Juntem-se ao Trading Enthusiast. Ao nosso grupo de trading. Sigam-nos no Facebook. Redes sociais. Todas. Instagram. Etc. Trading Enthusiast. É o nosso nickname. E lembrem-se. Dia 8 de 2. Temos o nosso meetup. Insta-Rei. O nosso primeiro meetup nacional de análise técnica. Já temos 30 pessoas alinhadas para o evento. 30 pessoas que querem fazer parte do evento. Se ainda estiverem interessados. Temos inscrições abertas ainda até amanhã. E poderemos esticá-las até segunda-feira da próxima semana. Se for o caso. Porque segunda-feira fecham de vez. Não há hipótese de esticar mais o preço. O preço. Não. As inscrições. Do que segunda-feira. A hora do almoço. Segunda-feira da próxima semana. A hora do almoço. Ok pessoal. A todos. Muito obrigado por seguirem o canal. Muito obrigado pelo apoio. E até ao próximo vídeo.